Galera, dica de final de semana, começa hoje, tem seis meses praticamente, que eu e o Passa Taciso não pesca no Nautico, mostra a barragem aí Taciso. Hoje a gente vai fazer uma pescaria de Tupunaré, exclusivamente Tupunaré, aqui no Nautico. Época de transição, de manhã amanhece mais frio, a tarde esquenta, não tá frio, nem tá quente, o peixe não sabe, fica doido. Então a gente não sabe se vai usar isca de fundo, se vai usar isca de meia água. Vamos ver como é que o peixe se comporta, o tempo tá meio nublado pra chuva, chega uma frente fria, isso é muito bom falar. Chega, chove amanhã em planura, né, não sei no sábado, mas amanhã tem certeza que tá vindo pra se programar. Olha vento, olha tudo, mas vamos pescar, porque a dica de final de semana tem o interesse em informar vocês e deixar vocês atualizados o que tá acontecendo e distrair vocês também. Começa aí mais uma dica de final de semana, valeu galera! Galera, dica de final de semana, começa bem cedinho com o ar do seu Tupunarézinho aí ó. Hoje, nós estamos fazendo uma pescaria com artificial e uma outra pescaria caipira, que consiste em um líder com anzol wood gape. Olha aí ó, mostra a montagem aí, tá Cis? Uma chumbadinha e um girador, ó, pra ir no fundo. Seu Tupunarézinho bem pequenininho, no lambari, olha aí gente, vão fazer a soltura. Bem pequenininho não, né? É um Tupunaré que dá respeito fácil. Dica de final de semana galera, aí ó, vai pra água cara, volta pro seu habitat, obrigado pela alegria. Valeu Passa Tarcísio aí de volta aí com a gente, valeu galera! Galera, na dica de final de semana, um Tupunaré na Curisquinho aí ó. Tá ventando bastante, vocês devem estar escutando o áudio aí, mas nós estamos trabalhando. Tupunarézinho já é bom, hein? Tupunarézinho já é né, Tarcísio? Bom. Azul? Não, não é azul não, mas é azulzinho. Galera, com esse Tupunaré aí de Rio Claro, quero mandar um abraço pro Sandro Alemão e seu filho Braia, Braia e Isaías. Um abraço pro Sandro Alemão, seu filho Braia e Isaías de Rio Claro. Enxarutado, Tarcísio? Enxarutou. Uhul, que enxarutado, ó. Dica de final de semana, galera! Pega peixe! Olha aí, seu Tupunaré aí, esse já é bonzinho, hein, Tarcísio? Dica de final de semana, vai pra água, cara! Seu habitat, saiu bobão, saiu! Valeu Passa Tarcísio! Dica de final de semana, galera! Galera, na dica de final de semana, seu Tarcísio pegando um triquezinho aí, Tarcísio? É! Tupunarézinho, né? Não, já tá bonzinho, já, até. Tá bonzinho. Azulzinho, hein? É! Ô, que beleza! Nós tá atrás dos azuis. Bonitinho já! Dica de final de semana, galera! O Tarcísio aí, ó! Faz a soltura pra não... Tá aí, cara! Bom, com esse Tupunaré aí, quero... Deixa eu soltar aí. Mostrar a soltura dele. É pra água, cara! Seu lugar é na água. Com essa soltura aí, hein? De Jabô de Cabal, o Lourenço Muraca e o João Abel. Recebe o meu abraço. Tudo de bom. Venha fazer pescarias aqui em Planura. Dica de final de semana. Vamos batalhar, vamos batalhar. Gatado com aquele peixinho que a gente gosta de fazer a dica de final de semana. Com ele! Vai lá! Olha aí! Olha aí, Tarcísio! Seu azul marrudo! Olha! Um peixe bonito, hein, gente? Descansado, hein? Dica de final de semana! Náutico Planura. Dica de final de semana. Olha lá, tá? Vamos ver, Tarcísio! 54... 54 centímetros. Dica de final de semana. Essa é feita pra vocês que assistem aí no YouTube. No Facebook. Já mandei um abraço aí pro Sandro, pro Alemão. Seu filho, Brian. Isaías também. Em Jabuticabá, o Lourenço. Muraca. E o João Abel. Cara, você merece ir pra água. Porque você é muito lindo. Olha o bocão! Alô, Alu! Lindo, maravilhoso! Ô, cara! Tá querendo jogar água ali, não, hein? Dica de final de semana, galera. Vai com Deus! Valeu, Passa Taciso! Era isso que a gente queria! Valeu! Galera, na dica de final de semana, esse peixinho aqui, ó. Vai pro Sérgio Raimundo Gomes, de Belo Horizonte, que vai vir aí em julho pescar. Sérgio, tamo esperando. Eu e o Passa Taciso vamos pescar com você. Com muita ação. Lá vai o peixinho pra água aí, ó, Sérgio. Ó, pra você. Dica de final de semana, galera! Dica de final de semana, galera!